Eu vou começar falando sobre a casa da avó Maria, eu vou procurar ser o mais breve possível, tá bom? A casa finalizou, já tem sim vários dias, vocês têm muita razão em perguntar, em cobrar, tem algumas pessoas inclusive chateadas, mas eu quero exatamente falar para esse meu público que está muito ansioso. O que vocês esperam nas entregas de casa? Vocês esperam uma festa, vocês esperam a coisa bonita, coisa boa, emoção, algo que realmente marque não só a vida da família, mas a vida de quem está assistindo e de quem acompanhou essa trajetória. Pessoal, se você assistiu os nossos vídeos, os vídeos do canal Elisão Silva TV, de entrega de casas, você com certeza verifica que existe todo um capricho, uma organização, uma ornamentação, você percebe que existe uma edição de vídeo diferenciada, muita emoção, convidados e por aí vai. Olha, todas as casas que foram entregues até então para o nosso canal, elas sempre foram entregues com participação única e exclusiva da família beneficiada. Então era uma cerimônia pequena, a família entrava, todo mundo bonitinho, tudo organizado, recebia a moradia e pronto. E aí, um belo dia, eu estava pensando no seguinte, por que a gente não deixa as pessoas participarem também? Por que a gente não dá oportunidade de abrir isso ao público para que o nosso público contemple a festa da solidariedade? Contemple o milagre, contemple o quanto é importante a gente ajudar o próximo. Talvez isso faça bem também para o nosso trabalho e para o nosso público, pois a festa fica ainda maior. Então, pensando nisso, nós fomos correr atrás do que a gente precisaria para esse grande dia. E aí, gente, nós observamos que você precisa pedir a liberação da rua, o fechamento da via aos órgãos de trânsito, por exemplo. Nós precisamos organizar um som, nós precisamos organizar, ter pessoas para poder lidar com o possível público que vai aparecer. E aqui, nesse momento, eu estou compartilhando com você algo do coração do Eliseu. O desejo que outras pessoas participem do evento. Conversando com a equipe, nós decidimos aplicar esse primeiro modelo na entrega da casa da avó Maria. Eliseu, será que alguém vai assistir essa entrega? Pessoal, mesmo que ninguém vá, eu quero fazer dessa forma. É um desejo do meu coração. É um desejo do meu coração.